Por e-mail e telefone e tudo isso que a gente passou por aqui, vocês têm toda a liberdade de entrar em contato com a gente e tal. Então, a gente queria só, assim, agora finalizar, primeiro agradecer, que a gente sabe qual é o esforço no final. Cadê a Silvana, a Chile e a equipe geral? Cadê a Sil? Chama todo mundo aqui, ó. A gente vai dar as mãos, vamos rezar. Então, manda para a lista ou para o e-mail que está embaixo? Para o e-mail. Então, é uma pergunta legal do Rubens. É Rubem ou Rubens? Rubens. Quando eu entrego, eu vou sempre enviar para vocês, para o grupo, as informações e vocês me respondem pelo meu e-mail que eu deixei no papelzinho que vocês não leram, que é legal. É vanessa.arroba.relacionais.org.br Então, não precisa mandar para o grupo, manda para mim, tá? Mas, se você quiser mandar para o grupo, para todo mundo ver, dar opinião e pitacar, pode ser. É, vocês estão ferrados. Então, é assim, ela vai mandar as informações pelo grupo, mas o relatório de cada um vocês vão entregar pela vanessa.arroba.relacionais. Só as dúvidas mesmo que a gente vai conversar. Só dar umas últimas palavrinhas mesmo. Como vocês que fazem cinema, eu fiz muito tempo televisão e a gente aprendeu na vida que tudo que a gente faz, a gente faz em grupo, em equipe. Sozinha a gente não faz nada. Então, é legal, as meninas estão aqui, só a Ruth que não está aqui, que está lá, que é do financeiro, que está em cima do nosso cofre, porque ela não pôde vir aqui, porque a gente tem que dividir todo mundo. Cadê a Paula? Somos nós com nós, e o Felipe também que não está aqui, que fazemos tudo isso e temos o prazer de estar nesse projeto que é maior do que a gente, na verdade. Essa história de ter um acervo, esse negócio da memória, uma coisa que a gente já faz, é lindo demais. Então, essas pessoas que estão ali no dia a dia, a gente enchendo o saco delas, que parece que a gente é legal, mas a gente não é, a gente finge. Então, isso é legal, que elas aguentam a gente, todo mundo. A gente queria agradecê-las por todo o trabalho. Eu te agradeço também, Vanessa, você também me agradece. Ah, tem que agradecer, obrigada. E a toda a nossa equipe, porque a gente tem uma equipe grande, terceirizada e fiel, que vem com a gente trabalhando, o pessoal do site, o pessoal do projeto gráfico, o pessoal do Rubens Naves, a Silvia, vocês viram quanta gente a gente tem envolvida, porque, se não tem parceria, a gente não consegue fazer projeto. Agradecer a cada um de vocês. A gente sabe que, no final do ano, é corrido para a gente também, mas acho que queria ouvir, passar uma rodada de vocês, só uma palavrinha, se valeu ter vindo esses dois dias, como vocês estão saindo daqui, se vocês estão saindo, pelo menos, melhor do que entrou, pior, com mais dúvida. Então, passar uma rodada só para a gente ouvir vocês mesmos, para a gente poder encerrar. Você pode começar? Para mim, valeu completamente, acho que as palestras foram excelentes. O tempo, com certeza, para a nossa corrida, a gente estava fazendo um filme, viemos aqui sem dormir durante quatro, cinco dias, o filme é à noite, e o Rodrigo venhamos direto do set com a Roberta, dormindo duas horas por noite, mas eu achei que eu ia não aguentar a palestra de sono, estava cansado, aguentei o dia inteiro ontem, foi tranquilo hoje, também foi excelente. Então, eu estava comentando, o jogo aqui foi, se ele faz por sete dias, eu ficava sete dias aqui ouvindo ele, sem dormir. E acho que vale a pena, sim, de continuar assim, os dois dias foram excelentes. Eu gostei muito também, acho que a primeira vez que a gente aprova um projeto que tem uma aproximação de quem está coordenando esse projeto, de uma maneira também muito livre, nos deixando também a total vontade de ir no que direção a gente quer seguir em relação à linguagem do filme e tal, em relação ao mais informal. E foi interessante também, porque, por exemplo, a mulher que falou do Museu da Pessoa hoje também, jogou um monte de luz sobre qual caminho seguir nessa relação com os entrevistados, a relação com os atletas que vieram aqui ontem também, a Terezinha, o pessoal do vôlei. Deu para também sentir como essa participação em Olimpíadas marca mesmo muito a vida de uma pessoa e como a gente pode se aproximar do tema agora. Então, foi realmente fantástico. Ainda mais, a gente conheceu a Vanessa, a pessoa de perto. É melhor, não é? Daqui a um tempo merece um documentário. Vocês vão ver por e-mail que fofa que ela é. Primeiro, vou colocar a ressalva, depois dos elogios. A única ressalva que coloquei é que, se fosse feito há um mês ou duas semanas, ia ser perfeito. Nesse período do ano, um pouco massacre. Várias vezes eu tinha que sair, porque, na última semana, um milhão de coisas resolvendo. Então, é o único porém. Porque eu achei, eu sempre comentei isso com o Rodolfo, eu acho o desenho desse edital muito inteligente. Eu acho a forma como vocês estão levando o processo incrível. E é com pesar que eu falo isso, porque eu trabalho um pouco com política e cultural, mas talvez é porque não é alguém da área da cultura que está organizando esse edital. porque... Corta. Não, é verdade. Esse acompanhamento, essa preocupação com que realmente a coisa... Sabe, não é jogado. Estou aí, estou assim, aí, meu, e se vira, e volta aí. Nós devemos assinar a nós. É verdade. Não, então, mas eu acho que aí tem uma política cultural maior do que o pessoal da cultura quando organizam um edital. Então, eu achei incrível. Só para o ano que vem, tenta fazer tudo para terminar duas semanas antes. É a única ressalva que eu coloco. O resto, brilhante. Obrigadão. Eu faço das palavras do Rubens as minhas. Eu acho que eu falei aqui com a Vanessa que eu fiquei bem... Primeiro que eu estou super feliz de estar participando. Eu fiquei bem impressionada com a organização. É um projeto rico, acho que, em todos os sentidos. E fiquei impressionada mesmo. Acho que a gente que passa pela Secretaria da Cultura ligaram quinta-feira falando olha, domingo é o pitch, entregam tudo isso e a gente tem que se virar e correr. É uma loucura. Parece que é do outro time, não é? Então, acho que a sensação aqui é que a gente é um time só. E eu estou bastante feliz e orgulhosa de estar fazendo parte desse projeto. E vocês têm muito o que ensinar o processo. Tá bom? Obrigada. Para a gente é um prazer estar participando pela segunda vez. A primeira vez, o ano dois, foi muito gostoso fazer o trabalho. É um cuidado, eu acho, incrível de vocês. Eu vejo... É óbvio que vocês têm outra equipe que trabalham mais vocês. São pequenas e eu acho que por isso que acompanho de perto, tenham cuidado, sabe? Então, é um prazer enorme estar participando pela segunda vez e vida ao longo do projeto, sabe? Eu sei que, com certeza, é o terceiro ano, mas vão vir aí mais parceiros e mais visibilidade. E boa sorte para todo mundo. E a gente se encontra, enfim... Lançamento. Lançamento, enfim. E vida longa para todos os projetos. Parabéns. Não vou falar mal de vocês. É, Flora, não fala mal de hoje. Eu acho que a Vanessa pode ser menos grossa. Não, estou brincando. Eu acho, além de tudo que já foi dito, eu acho que é muito legal poder ouvir os outros projetos e saber... Eu acho que essa troca, assim, é muito legal. Eu acho que vocês também dão de parabéns, que é uma coisa que realmente falta. A gente não tem muito espaço de troca para poder um somar para o outro mesmo, ouvir o que o outro está fazendo para pegar ou poder fazer diferente. Ah, não, o meu também apareceu, vou criar uma outra coisa. Não sei, acho que dá uma noção do todo muito legal. É isso. Parabéns. Eu corroboro aqui as palavras de todos. E, realmente, a organização, a aproximação que a gente tem com vocês, eu acho que é o diferencial desse edital. A troca, a disponibilidade dos palestrantes, a seleção deles foi muito importante. Agregou, acho que, pelo menos para mim, agregou bastante. E eu acho que, como o tema é esporte, eu também vou ser um pouco competitiva, espero que todos os nossos filmes sejam os melhores de todas as edições que foram as anteriores. até 2016, a gente vai lançar o prêmio, melhor filme, ouro, prata, bronze. É que a gente não vai ser os jurados. Eu estou muito contente de estar aqui, muito obrigado, primeiro, a todo mundo, aos patrocinadores, a vocês que organizaram também. É muito difícil dizer alguma coisa a mais, porque já falaram várias coisas boas. Eu queria só dizer uma coisa. A Vanessa falou justamente que nos audiovisuais é um trabalho coletivo, normalmente. E a sensação que eu tive aqui é que, para reviver uma memória, precisa de muitos trabalhos, não é um trabalho só. Então, fazer parte de um grupo é o elemento que eu acho mais forte. Mesmo que todos vamos fazer trabalhos diferentes, mas tem uma unidade temática que é o objetivo principal do trabalho, é inspirar as outras pessoas e fazer valer o que é a memória histórica do Jogo Olímpico. Então, acho muito interessante. Me deu algumas coisas novas. Eu queria agradecer a vocês mesmo pela oportunidade de ter vindo aqui, de vocês terem montado esse edital de uma forma tão interessante e trazer especialistas, cada um de uma área. Vocês trazem aí a nossa colega do direito, o Juca Kfuli no jornalismo e tantos outros que apareceram aqui nesses dois dias, dando uma visão multidisciplinar do processo, que, apesar de ser individual, o fabrico desse documentário, tem esses aspectos todos que completam a nossa análise e nos tornam mais livres no fazer, porque a gente agora sabe o que pode e o que não pode. Obrigado a vocês. Bom, eu queria agradecer a vocês, a todo mundo do edital. Faço minhas palavras de todos. É certa ressalva que a data, para mim, foi ótima, que me livrou de um compromisso muito chato no Rio. Acho que foi muito bom. E que eu vim com uma ideia aqui, estou voltando com essa ideia bastante melhorada, e, além do conhecimento para o projeto, acho que a gente leva, não só eu, como todo mundo, a gente leva muitas informações e um conhecimento a mais para outros documentários, outros projetos. Acho que as palestras foram, assim, muito enriquecedoras de todos os pontos, sobre todos os pontos de vista. Obrigado a vocês. Contem com a gente. Também só tenho a agradecer, com certeza, eu vou voltar com muitas histórias. Minha memória, agora, cheia de boas lembranças de tudo que a gente aprendeu aqui. Eu, com certeza, estou saindo uma produtora, uma Monique, melhor, em alguns pontos. Então, obrigado a vocês que organizaram, as meninas. Além de tudo, resgate, a oportunidade de resgatar uma amiga. E também de conhecer todos esses outros parceiros que estão no mercado. Eu acho muito legal essa oportunidade. Parabéns. E que venham outros. Vocês façam muitos outros editais para que todos nós possamos entrar. A gente vem muito focado na própria proposta e as falas, sobretudo dos atletas ou de quem lida muito com a história, dá uma certa vertigem da quantidade de coisas. Aquele, enfim, que não ganhou e que mora ali, etc. Que nem a Monique falou, as propostas parecem que pululam. Mas, enfim, focando na proposta, a fala dos atletas não é tanto direcionada para o nosso caso, porque, afinal de contas, a gente não vai entrevistar ninguém vivo. Por outro lado, a possibilidade de contar com pessoas que já contataram acervos ou que lidam com o tema, como a própria Cátia Rubio, que era uma das pessoas... Ah, eu devo escrever para ela e, de repente, eu estava cara a cara com ela, já trocando informações, etc. ou descobrir o Gesta em Manaus. Enfim, são coisas que já adiantam. Você pensa assim, aquela lista de coisas que eu vou demorar dois, três dias para fazer, de repente, num contato desse, já promove. Enfim, você avança o projeto só nessa proximidade com as pessoas. Eu, muito em cima do que o Rubens falou, acho legal destacar isso, que a gente vive participando de edital. Todo mundo aqui sente isso, passa o ano inteiro mandando para todo tipo de edital. E esse edital é realmente especialmente bem organizado em todas as etapas. Não é só esse encontro. Acho que os prazos, a maneira como ele vai sendo anunciado, você escreve tudo online, a inscrição funciona, recebe, vem o resultado um mês antes para você se preparar para a defesa oral. Quando chega na defesa oral, está no horário, chega lá, o projetor funciona, o som funcionou, um negócio meio histórico. A gente está no terceiro ano, não é? A gente está no terceiro ano também, porque no primeiro. Não, mas eu estou falando... É muito ruim o mercado. Eu estou falando porque parece que, enfim, só porque está tudo certo, parece que sempre é assim, mas não é. Eu acho que a gente... Esse edital realmente, para mim, me pareceu especialmente bem organizado, bem conduzido em todo o processo. E, quando tinha esse encontro, eu também não sabia muito o que esperar, porque, nessa época do ano, você fica pensando assim, justamente, ah, meu Deus, dois dias inteiros, um monte de coisa para fazer. E eu não sabia também o que ia ser, só de ler assim. Mas, agora, terminado, acho que todo mundo, foi unânime dizer que foi muito também produtivo. Acho que ninguém aqui se arrependeu de ter feito. Tudo é um negócio muito... vale muito a pena, então, é continuar assim e melhorando aos pouquinhos, mas acho que já é, já está em um nível excelente, muito acima da média. Legal. Não, acho que o mais bonito é a divisão, é assim, dividir o conhecimento, assim, eu já participei de outros editais e aí parece que você está inventando a roda, assim, você sabe que alguém já inventou, mas não sabe onde está essa pessoa e aí você perde um tempo, uma energia com coisas, então, assim, sei lá, em dois dias aqui foi como se eu ganhasse dois meses, não sei, posso estar exagerando, mas, assim, eu acho que já vou começar mais à frente do que eu começaria se não tivesse acontecido isso. Ah, e muito, enfim, acho incrível, parabéns. Podem contar comigo. Bom, vou repetir um pouco o que todo mundo já falou, eu acho também que o mais legal é que não parece que a gente está participando de um edital, assim, não tem aquela coisa da, ai, a burocracia para falar com os organizadores, a competitividade com os outros participantes, é como se todo mundo estivesse fazendo o mesmo projeto, a mesma obra, todo mundo junto, tanto vocês da organização quanto os outros participantes e, enfim, muito legal, não pude acompanhar ontem o dia inteiro, mas só hoje, assim, todas as falas foram muito boas, desde esporte até de memória, até a parte jurídica, enfim, parabéns. Bom, eu queria agradecer também, eu achei que foi bem produtivo esses dois dias e eu acho que, além de esclarecer as partes, né, burocráticas, que todo mundo tem dúvida e, né, é comum, eu acho que foi muito rico de ideias, de trocas, eu acho que a escolha dos convidados que vieram também foi incrível, assim, pelo menos na minha opinião, eu acho que, apesar de, né, de estarmos todos em esportes diferentes, ouvir atletas te dá uma concepção maior do que acontece no mundo dos esportes, né, apesar de que cada modalidade tem suas peculiaridades, eu acho que isso é universal e contribui para todos os projetos e, enfim, a parte da memória, do trabalho da Karen, da Kátia também, que eu estava até falando com a Flora hoje na hora do almoço, a gente estava conversando e foi meio que uma chuva de ideias, assim, a gente não parou de falar um minuto, né, na hora do almoço, assim, foi sem parar, então, eu acho que isso que vale a pena, assim, a gente ter essa oportunidade. legal de experiência do ano passado, esse encontro é muito bom também que no final, quando a gente recebe os outros filmes, você fica, ai, que lindo, olha o que ele fez, ficou demais, é muito legal que você cria um afeto com o filme do outro, nem ia ver se eu não tivesse conhecido, sabe, ah, vamos ver o filme dele, vamos ver o que ele fez, muito legal. Aliás, por falar nisso, vocês falaram que a gente ia ter acesso aos filmes que já foram feitos, a gente vai se comprometer a enviar para vocês, um para cada produtor. isso para a gente seria super legal. A gente vai ter um line, que a gente está desenvolvendo um sistema com código de acesso, mas a gente, acho que dá tempo da gente enviar por o Sedex ou o Motoboy, enfim, a gente vai fazer essa lista. Né, Sil? Né, Sil? Legal.